Isso, a gente tomou conhecimento através de vídeos enviados por populares e pela própria imprensa. A imprensa nos encaminhou esses vídeos, estamos investigando, tentando identificar o elemento que está manuseando esse revólver, provavelmente um revólver calibre 32 pelas imagens, e a gente, caso alguém tenha informação de quem seja esse elemento, ou o nome dele, alcunha, qualquer coisa, apelido, que passe para a polícia civil e o sigilo será mantido, a identidade dessa pessoa será mantida no mais absoluto sigilo, para que a gente possa tomar as medidas necessárias e responsabilizar esse indivíduo por essa prática. Obrigado por assistir.